Este dia 16 de setembro tem Sexta no Centro, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Turismo. Eu estou com o Cleberson Alexandro Pinto, que é diretor de ação comunitária. Cleberson, quais são as atrações dessa Sexta no Centro? Olá, nós vamos ter a banda Fanks Natra, com o melhor do sol, samba rock, música pop, uma homenagem a Tim Maia, e também a banda de reggae Raízes Rasta, que traz o melhor da música regueira jundiaense, uma banda daqui da cidade que é conhecida nacionalmente. Além também das atrações musicais, a gente tem o programa do Varejão Noturno e também dos artesãos jundiaenses, com o Jundiaí feito à mão. E também teremos ali a exposição Lost Places no Museu Histórico Solar do Barão. É um espaço também com entrada franca, aberto à visitação até as 21 horas, o museu. E o Sexta no Centro, ele acontece até as 22 horas. As pessoas podem conferir não apenas a programação do Sexta no Centro, mas toda a programação cultural por meio do site cultura.jundiaí.sp.gov.br. Aí você tem toda a programação do Sexta no Centro e todos os programas que a Secretaria de Cultura oferece. Muito obrigada pela entrevista. Luciana Coutinho para o Jornalismo da TVE Jundiaí.